Eu vim da regional, como sempre, a gente coloca que é um prazer estar se posicionando perante uma emissora de tanta audiência, de tanto prestígio, e a gente está acompanhando esse processo. Tivemos realmente, de fato, uma conversa com o Rodrigo, o doutor Rodrigo, que é o advogado dentro do processo, e ele nos colocou, foi muito prático, e eu sempre disse isso, que a desorganização é o fracasso de qualquer organização, de qualquer categoria. A desorganização é um retrocesso, é um atraso de qualquer categoria. Então a categoria tem que estar sempre atento, tem que estar sempre organizada para defender os seus direitos constitucionais. Então, o que a Constituição nos dá o direito, a gente tem que buscar. Então os concursados, todos eles têm o direito, sim, de buscar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É que o prefeito chame, convoque, para vir trabalhar. Então, já que elas, os concursados, totalmente desorganizados, estavam igual barata tonta, igual cego em tiroteio, sem saber o que faria, então, de repente, até por inexperiência de algumas pessoas, alguém, o prefeito deu uma lavagem cerebral, contratou alguém, e esse alguém está ocupando o próprio espaço, que era definitivo, está ocupando o contrato temporário. É um equívoco. Com uma vaga efetiva de concursado, ele está lá como contratado. É um equívoco. Ele sendo concursado. É um equívoco daquele concursado, porque não sabe o que a Constituição brasileira aprova dentro do concurso público. E o prefeito, que eu não acho que ele é inteligente, eu acho que ele deu uma de querer ser esperto, mas, dentro dessa esperteza dele, ele pode cair do cavalo. Por quê? Porque a Constituição obriga com que ele convoque os concursados. E esses concursados, eles vão ser convocados. Hoje ou amanhã, eles vão. Mas precisa de estar atento, buscando os conhecimentos. Se deu certo no Ipú, ótimo. Se não deu, vamos para o tribunal. Se não deu no tribunal, a gente vai para Brasília e uma hora vai dar. E qual foi o resultado hoje aqui com o Dr. Rodrigo? O resultado aí foi muito bom. O Rodrigo passou mais ou menos as informações e assumiu o Dr. Lúcio, assumiu um compromisso com o Rodrigo, com os concursados, dizendo o quê? Que até o recesso, que o recesso termina em dia 19, aliás, começa em dia 19, e ele assumiu esse compromisso com o Rodrigo. De dezembro? De dezembro. Ele assumiu esse compromisso que até lá despacha o processo. Doutor juiz, meritíssimo. Doutor juiz, meritíssimo. Assumiu esse compromisso que até dia 19 despacha o processo. Se ele vai despachar para si, ninguém sabe. Se ele vai despachar para não, ninguém sabe. Então, a gente tem que respeitar a prerrogativa do juiz, e ele tem toda a prerrogativa de despachar da maneira que ele vai entender. Então, o que nós estamos buscando agora? Buscando agora e fazendo uma comissão, para que essa comissão acompanhe todos os trabalhos a partir de hoje, todos os trabalhos junto ao Judiciário, ao Ministério Público. Se o Poder Executivo quiser sentar para discutir, nós estamos prontos para discutir. Em momento algum, nós vamos descansar desse processo. Se tiver de lutar em busca dessa continuidade, de fazer as coisas acontecerem, nós vamos estar atentos, vamos estar juntos, e ninguém vai dormir. A gente só vai dormir sossegado quando o prefeito baixar o edital convocando todo mundo. Aí sim, aí nós vamos parar esta discussão. Nós não queremos confrontar, não queremos em momento algum tirar o direito constitucional do prefeito, mas também não queremos dar o direito do povo também para ele, não. Cada um, o teu direito termina aonde começa o meu. Termina o direito do prefeito aonde começa o do concursado. O do concursado termina aonde começa o do prefeito. Então, ninguém em momento algum está para confrontar. Queremos sentar para discutir. Toda essa categoria vai estar atento. O que não estiver participando, o que não estiver participando das reuniões, também ninguém vai lutar por ele. Nós vamos lutar porque estiver na luta. Quem quiser estar junto com a gente, a gente vai lutar. Quem se omitir, ficar com um contratozinho temporário aí, defendendo um contratozinho temporário, pode cair do cavalo. Pode cair do cavalo. Não estou aqui dizendo que vai cair, não. Mas pode cair. Ou a pessoa entra na luta definitivamente para lutar e conquistar seus direitos, ou então se omite, se acovarda, fica dentro de casa. Porque o prefeito dá lá, vai celebrar na cabeça. Faz uma política eleitoreira e a nossa política, que não é eleitoreira, é uma política voltada para o crescimento econômico e social dessas pessoas. Não sou candidato a nada. Não estou aqui defendendo candidatura, não estou defendendo partido A, partido B. Estou defendendo uma categoria. E com esse espírito, com essa coragem, é que nós formamos uma comissão aí, formada pelo Fábio Costa, por mim, pela Fê do Mané Quixadá, a Fê do Barão, a Fê do Barão, Maciel, a Sabrina do Barão, fizemos essa comissão, a Andréia, fizemos toda essa comissão aí, e essa comissão vai estar atento. Essa comissão vai estar atento para quê? Para fiscalizar, andar e buscar. Se tiver de acampar 24 horas dentro do fórum, dentro da igreja, em qualquer lugar, nós estamos pronto para isso.